E ainda no clima dos Jogos Mundiais, o Alexandre Alves e o Hilton Dias passaram uma tarde bem divertida com o mascote Kali. Vida de repórter não é fácil, matando um tempinho aí entre uma pauta e outra. Já tomou sorvete, Hilton? Olha quem encontrei aqui, ó. Cara do meu tamanho, o Kali. Pode falar alguma coisa? Faltam quantos dias para os Jogos? Vamos dar uma voltinha? Vamos embora, vamos embora. E por onde ele passava, o mascote era assediado. E sempre tem alguém aparecendo aí, ó. Bem-vindo, que beleza. Muito obrigada. Essa falta você vai guardar, né? Nossa, com certeza. Fantástico, fantástico, tá? Muito engraçadinho, bom trabalho para você. Nós estamos aqui com grandes expectativas para esses Jogos, chamando, enfim, a atenção do mundo. Olha só a sua responsabilidade, hein? E olha a folga do rapaz. Garoto esperto. O que você achou dele aí? Oi? O que você achou dele aí? Achei legal. Gente, voou. É mesmo? É. Por que que não fala? Fala pra conversar comigo. Ele não pode falar, não. Pode. Não pode falar, não. E não tem como não resistir à simpatia do Cali. É tanta fofura, gente, que a criançada não pensava duas vezes. Aquele forte abraço. Você gosta de criança, Cali? Faz cosquinha também? E agora? Você fala o que pra ele? Obrigado. Por quê? Obrigado. Você é simpático? E o Cali já tem fã-clube, antes mesmo dos Jogos Mundiais Indígenas. E o que você achou desse abraço? Muito legal. Então dá mais outro. Ele é bonito, né? É, né? O que mais tinha uma atenção nele aí? Mais tinha uma atenção, acho que foi o alargador. Como toda criançada, o mascote gosta de brincar. E como um bom esportista, ele se arriscou no basquete. Acabou. Foi bem? Foi bem. 18 pontos. Cali, você sabe qual é a minha sincera opinião? A sorte não tem basquete nos Jogos Mundiais Indígenas. Aí o Cali foi desafiado pela amiguinha Maria Eduarda. Placar final 6x4. Cali vencedor. Ele é bom? Ele é bom. Ele é forte. O que mais te surpreendeu nele? Surpreendeu tudo, né? Aí depois o Cali foi desafiado na dança. E o rapaz mostrou que tem estilo. E o que mais te surpreendeu nele na dança aqui? É o gingado dele, né? Diferente. É a dança da chuva, né? É. É bom. E o que você acha dele? É simpático? É simpático, gosta das crianças. Legal. Fala alguma coisa pra ele aí, ó. É. Espero que ele surpreenda nós nos Jogos Indígenas. Mais que surpreendeu aqui, né? Foi bem, né? Foi, foi bem. Que invenção, na verdade. Foi eu. Ê, Cali. Mas foi bem, né, Cali? Gostou do passeio? Manda um beijo pro pessoal de casa aí. Manda um beijo pro pessoal de casa aí.